Dando continuidade às informações com relação à operação contínua, desencadeada na manhã desta quinta-feira, dia 20 de julho, no município de Teixeira e de Estevro, Cacimbas e no município de Patos, que resultou na prisão de quatro pessoas, sendo dois homens, um de Teixeira e outro de De Estevro, uma mulher de Teixeira e um policial civil também foi preso nessa operação. Agora, pela tarde desta sexta-feira, houve audiência de custódia de todos os presos, onde o Poder Judiciário do Estado da Paraíba decretou a prisão preventiva deles todos, de todos os alvos presos pela Polícia Civil nesta quinta-feira e o indivíduo que foi preso em De Estevro, o que foi preso em Teixeira, serão recolhidos na cadeia pública de Teixeira e o policial civil de Patos, que foi preso, será recolhido no batalhão da Polícia Militar da cidade de Patos, na sede do terceiro BPM. O Judiciário legitimou toda a ação policial e a gente espera agora concluir as investigações no prazo legal e remeter os autos de investigação concluídos para apreciação do Poder Judiciário.